Agora deixa eu dar um recadinho pra você. A Fundação Cultural Otávio Miranda vai realizar dois dias de serviços totalmente gratuitos com lazer para toda a família. Nos dias 5 e 6 de março, sábado e domingo, você vai ter saúde, vai ter beleza, vai ter nutrição, mini cursos e até conscientização ambiental. E isso tudo, gente, de forma gratuita. O evento vai acontecer às 9 horas da manhã e é claro, segue até às 14 horas lá no Parque Poticabana. Um dos serviços que vai acontecer lá na Poticabana é a emissão da segunda via do RG. Então é importante você que está com o seu RG, por exemplo, RG de criança ainda, o seu filho já tem 11, 12, 13 anos, vá lá pra você fazer a emissão aí, eles fazerem a emissão da segunda via do RG. O Instituto de Identificação vai explicar como vai ser. Vale a pena você conferir. É, e um dia na praça também vai prestar um outro serviço fundamental para todos nós. Esse serviço é o Instituto de Identificação do Piauí, que presta para os piauienses. Um famoso RG que agora veio também com várias mudanças, né? Teremos um documento unificado e outros serviços, alguns até desconhecidos da população. Nós vamos conversar com o diretor do Instituto de Identificação, o senhor Juarez Carvalho, para saber mais detalhes da participação do Instituto nesse grande evento do Sistema Dia de Comunicação. Bem, quem está em casa e vai querer ir até lá a Poticabana participar, vai poder contar com que serviços lá do Instituto? A gente vai estar, durante o evento, fazendo essa prestação de serviço à sociedade, à população que necessita do documento. E o que o cidadão e a cidadã que participarem do evento vão ter que levar para poder tirar o RG? Sim, então, a solicitação do documento de identificação do RG é necessário a apresentação da certidão de nascimento ou casamento, duas fotos 3x4, o número do CPF, um comprovante de endereço. A única diferença entre uma primeira via e uma segunda via é o fato de ter uma taxa para a segunda via, no valor de R$ 20,40. E o RG a gente produz a partir desse documento que é a certidão de nascimento ou casamento. Aí sim, vale lembrar que essa certidão de nascimento ou casamento, ela tem que ser uma certidão original e que esteja com integridade. Ou seja, uma certidão que esteja porventura com emendas, aquele famoso durex, durex, fita isolante ou rasgada. Manchada. Isso, é bom que ela faça uma atualização dessa certidão. Mas a gente estará lá no evento para prestar também informações. Caso a gente não consiga fazer a emissão do documento ao cidadão, a gente vai dar toda a orientação para que ele procure um dos nossos postos na semana seguinte e ele não saia sem a emissão do documento. Bom, e para que a gente também reforce para quem quer ir lá e participar e tirar o RG, qual a importância desse registro que agora será unificado posteriormente para o cidadão? Para que serve a identidade? Certo, o documento de identificação RG, ele é um documento que possibilita ao cidadão o exercício de diversos atos de cidadania. Por quê? Porque o documento de identificação é um documento que traz nele uma biometria associada, ou seja, ele vai individualizar a pessoa, coisa que não acontece apenas com a certidão de nascimento ou casamento. Pois a certidão de nascimento ou casamento, ela não tem elemento biométrico que vincule o cidadão a aquele documento. Por isso é que, depois da certidão de nascimento, o cidadão naturalmente tende a fazer o que? Solicitar, requerer o documento do tipo RG. Por quê? Porque nele vai ter uma fotografia, vai ter uma assinatura e também a impressão digital do requerente. E isso se faz necessário para o exercício da cidadania, após a, geralmente a maioridade. A solicitação desse documento, quando anterior à maioridade, ele é opcional, ele não é obrigatório, mas do maior de idade sim é obrigatório. Muito obrigada então, nós aguardaremos o senhor lá, para que a gente possa estar esclarecendo a nossa população, também outros serviços do Instituto de Identificação Presta. Muito obrigada. Por nada, a gente está à disposição. Bom, e é isso, nós aguardamos vocês nesse evento maravilhoso do Sistema Dia de Comunicação, um dia na praça, lá na Boticabona. Nossa, que maravilha, né? Agora, uma dica, tá? Nossa produção nos informando que tem que ter o uso da máscara, obviamente, mas também o cartão de vacinação. Então, você tem o cartão de vacinação, leve esse cartão de vacinação. Se caso, por exemplo, a pessoa que está com você não foi vacinada, é interessante levar algum tipo de informação, né? Do porquê que aquela pessoa ainda não foi vacinada, né, Lorena? O exame mais recente para comprovar que você não havia feito a vacinação por uma determinada situação relacionada à sua saúde, tá bom? É sempre bom passar essa informação aí e a gente fica extremamente feliz. E aí E aí E aí Obrigado.